Um tufão com granizo Olha o tamanho das pedras Telhado aqui do escritório As redes elétricas todas caíram A maioria das árvores, os carros Tem vários carros de funcionários Que estão soterrados lá no quiosque Lá embaixo 4, 5 árvores caídas na chegada da empresa Não tem o que fazer